Agora mais 46 minutos, olha a apreensão recorde de drogas no TCP. A nossa equipe está se preparando para entrar ao vivo e trazer essa informação. É mais uma apreensão no TCP que vai elevando a cada mês que passa o número de droga apreendida. Mas mesmo assim o tráfico internacional, ele não para, pelo contrário, aumenta. Tanto o tráfico internacional, como a gente sempre diz aqui, que é a droga mais pura, tanto ervas ou também a cocaína, que é praticamente 100% pura, que vai para fora. A batizada fica por aqui. Tanto cocaína quanto maconha e o escambau. Embora que a maconha está quase fora de moda, mas muita gente dá um tapa na macaca ainda, né? É, muita gente ainda dá um tapa para dizer que está loucão e coisa, mas a droga pura, a que rende muito, é a que vai para fora do Brasil. E acabou de acontecer aí também mais uma apreensão, então, no TCP. A gente está aguardando aqui o sinal do Michel para ele poder entrar. Já chegou. Vamos lá, então. O Michel vai trazer essa informação ao vivo, em link, para nós agora, né, Michel? Exatamente, Tony. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quarta-feira. Na manhã desta quarta-feira, a Receita Federal realizou a maior apreensão de cocaína no Terminal de Contêineres de Paranaguá desde o ano de 2019, viu, Tony? Mais de uma tonelada de pasta base de cocaína foi, então, apreendido pelas equipes da Receita Federal na manhã desta quarta-feira. O peso exato, Tony, uma tonelada, 96,5 quilos, então, de cocaína. Os tabletes da droga foram inseridos dentro de uma carga de compensados de madeira, que teria como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. A carga foi preparada ali para ocultar os tabletes de cocaína, de modo a não serem detectados em uma inspeção visual. Graças, então, ao sistema de gerenciamento de risco da Receita Federal, o produto ilícito foi detectado com auxílio de scanners e também a utilização de cães de faro. Com a apreensão, então, desta quarta-feira, já são 1.592 quilos de cocaína apreendidos pelas equipes da Receita Federal no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá somente no ano de 2023. Já foram 16 apreensões realizadas, então, no TCP somente no ano de 2023. Como eu disse, então, essa é a maior apreensão de cocaína realizada no TCP desde o ano de 2019. Caso, então, Tony, olha só, um dado bastante interessante para a gente falar também. Caso essa droga tivesse chegado lá no Porto de Destino, na Europa, essa carga, então, poderia ser revendida por um valor superior a 150 milhões de reais. Então, um duro golpe aí nas facções criminosas, nos grupos que acabam atuando no tráfico internacional de drogas. Mais de uma tonelada de cocaína apreendido no TCP na manhã desta quarta-feira. Tony? Muito bem, Michel. Muito obrigado. Obrigado. Ele está com o Bruno ainda, né? Está aí trabalhando com o Bruno. Muito obrigado. Realmente, mais uma pancada no tráfico internacional de drogas, essa apreensão. Obrigado, queridos. Claro que essa reportagem vai ser melhor produzida. Aconteceu agora. O importante é trazer informação para você. Tem imagens aqui? Vamos lá. Vamos dar uma imagem. Está aí, ó. A imagem é do momento aí que a polícia, a Receita Federal, na verdade, né? Identifica aí a droga apreendida. E eles são... É... A apreensão recorde, o... Mais de uma tonelada. E o Michel acabou de dizer para a gente, olha como é tudo muito... Por isso que chama, né? Crime organizado. Olha como eles são organizados. Eles tentam, de toda forma, fazer que passe a droga. Como o Michel falou, 150 milhões de reais se passasse lá para o porto final, destino final dessa droga. Está acompanhando imagens do momento da apreensão da Receita Federal. e... E... Pode falar. Pode me falar aí. O que que é? Sim. Uhum. Olha. Olha aí. O momento que está sendo identificada a droga, né? E tem aquele cão farejador ali que também eu vou te contar uma coisa, viu? São cães treinados, né? É impressionante esses animais, eles não erram. Pode ter equipamento eletrônico, pode ter muita coisa. Agora, a pergunta, né? Como que entra toda essa droga, né? Como que entra essa droga toda? Enfim. Está aí. Você está acompanhando tudo o que aconteceu agora há pouco. Ele está fazendo ali aquele teste, né? Para ver se dá aquela coloração, aquele negócio todo lá que dá a droga. Então, é isso.